A vida não é só você, senhor. Tem gente passando mal para os ambientes de Monchiles, não tem remédio, gente. É, gente. Sabia? No mundo não é só que é campeão. Tem mais gente no mundo. Tem mais gente. Amanhã vai pro Cicred, gente. Não é só pra você. Depois amanhã vai pro Cicred, pro Ciccura. Vamos pensar hoje na hora de dormir nisso. Quando voltar ali na partilheira. Pra os filhos, vocês? Vamos lá pra vocês verem, minha patada. E quem procura? Um forne aí, vai. Um, 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 um popô de forne, vai por fora. Vocês acham bonito? O país desse jeito, parabéns, mas não é político o país desse jeito, não é político, vocês estão sendo usados disso, vocês estão sendo usados, não pensem que não tem interesse por fora, por causa de vocês caminhoneiros. Entendido, entendido. Não conheço.